Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, o público se acompanha em casa, o público se acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações, que mandam um abraço para o Miguel, lá do bairro de São José, em frente à igreja de São José, e também para a Santinha, e também o cascudo da Sabotaria, ali na Anitta Caribaldi, ali no bairro Catalão. São essas referências nessa região a qual a gente faz um trabalho muito importante do gabinete na rua. E também, Sr. Presidente, quero abrir minha fala aqui falando sobre a caminhada pela vida. Faça como eu, venha conosco nessa caminhada agora, dia 8, agora de outubro, a partir das 7h30, encontraremos lá na Praça da Bíblia, e às 8h sairemos até a Igreja Matriz São José Operário, onde o padre Pedro, através da missa, juntamente com todos nós, que possamos ir através das nossas orações, orar e pedir sempre a Deus sabedorias para nossos governantes, nossos senadores, nossos deputados, que a gente vem mobilizando aqui em Divinópolis, juntamente com vários vereadores aqui, a qual o Breno também, o Israel da Farmácia, o Neibur, grandes parceiros, Josafá, Anderson também, que falou sobre a questão, gente, que a gente lutar pela vida e não a favor do aborto. E a gente está nessa caminhada. Quero mandar um abraço para a minha assessora Lília e também para a Leila, do grupo Pro Vida. Essa caminhada, que eu tenho certeza, vai ser sucesso. Vamos mobilizar aí e vamos lutar pela vida. Agora, senhor presidente, as imagens do Aurel, por favor, lá da comunidade de Hermida e as outras 23 comunidades que a gente vem fazendo trabalho, desde o primeiro dia da nossa gestão, onde a gente vem construindo, juntamente com o líder comunitário Valmir, esse parceiro que sabe da importância que tem do posto de saúde lá na região de Hermida, para atender toda a região, a qual a gente mandou um recurso para que seja feito um estudo, um projeto para fazer esse posto de saúde lá em Hermida. Esse posto de saúde que atende não só a Hermida, como as 23 comunidades, a gente sabe a importância para atender melhor essa região, que hoje essa região precisa muito, vem crescendo muito, assim como a nossa cidade. E atenção primária, esse vereador, desde o primeiro dia de mandato, eu tenho uma atenção diferenciada, assim como o bairro São José, outros bairros também que mandamos recursos. E essa parceria, sem vaidade, o vereador tem que trabalhar pelo povo, é o recurso, através das nossas emendas, tanto emenda impositiva, como emenda estadual, federal, o que seja, para trazer a solução. Essa tribuna, essa nossa função de cobrar, legislar e fiscalizar, é trazer a solução. Não adianta só mostrar problema, tem que trazer a solução. Então a gente encaminhou esse recurso aí, estive com o secretário Alain, como vocês estão vendo na imagem, juntamente com o Valmir, não só a questão do posto de saúde, como também o ponto de apoio, eu que faço parte da segurança pública da Câmara Municipal, também para a comunidade de Hermida. Outras melhorias, pavimentações, também trocas de lâmpas de LED. Estive no ano passado com o secretário Gustavo, mais de mil lâmpas de LED foram instaladas. A gente vem cobrando aí, dando continuidade por toda a região de Hermida. Esse trabalho desse vereador, um abraço para o meu assessor Marquinhos Clementino, que é um vereador, foi vereador em 2012, fez um trabalho brilhante na região de Hermida e outras regiões também. E a gente agora tendo uma atenção diferenciada, sem vaidade. A vaidade destrói o homem. Tem que trabalhar, gente, com a união, que é o dinheiro do povo voltando para o povo. Passando para frente agora, seu presidente, quero falar da Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul, no cruzamento ali, em frente à igreja de São Geraldo, ali na região central, próximo ao bairro Catalão, mais solicitação junto com Isaías, que cobramos que fosse trocada as lâmpas também daquela região. Uma região onde ele vai ter noveno a partir de semana que vem, na comunidade de São Geraldo. Aqui convido todos os cristãos também, que venham participar conosco. Um abraço para a Maurília, que foi uma grande coordenadora da nossa comunidade, e também para a Cate, que é coordenadora dessa comunidade. Agora, seu presidente, lá no bairro Jardinópolis, tem as imagens aí, Dorel, por favor, a qual estive juntamente lá, com a Fabiana e também para a Michele, mostrando que foi uma cobrança aqui do vereador Roger, a qual ela é pertinente. Essa é a função do vereador, recebe a sua demanda e tem que tentar trazer a solução. A gente estivemos juntamente com a nossa assessoria, com o Marquinhos, cobrando aí a questão aí da Câmara Fria, onde vocês têm acompanhado na imagem aí, é o corpo a corpo, juntamente com a Fabiana, a Michele, já está a Câmara Fria aí, para atender melhor essa comunidade, que vinha sofrendo aí, algumas solicitações que foram feitas, até para o vereador Roger, a falta de vacinação, a qual ele colocou aqui. Então, agora com essa Câmara Fria, para que possa atender melhor essa comunidade, que precisa muito. E segundo a Fabiana, falou para nós, que de segunda-feira e sexta-feira eram feitas essas vacinações regularmente, e de terça até quinta-feira eles eram atendidos pela saúde do bairro Copacabana. São essas minhas palavras da tarde de hoje. Paz e bem. Obrigado.